A partir de amanhã as pessoas jurídicas vão passar a estar sujeitas a serem responsabilizadas por atos ilícitos, os quais antes eram respondidos por apenas pessoas físicas. Isso por conta da lei anticorrupção. Essa nova legislação está alinhada com aquilo que há de mais moderno ou há brechas? A multa para quem sai da linha é salgada, pode chegar a 20% sobre o faturamento bruto anual. O que as empresas precisam fazer para se adequar, respeitar a lei, imagina. Mas é o que vamos entender a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje estamos na companhia do advogado Murilo Gouveia dos Reis. Também está aqui presente o promotor de justiça Samuel Talfarra Naspolini, que é coordenador adjunto do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do Ministério Público Estadual. Ainda recebemos o Auditor Fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, o advogado Ricardo André Cabral Ribas. E ainda recebemos Felipe Pozzelli, que é presidente da Comissão de Licitações e Contratos na UAB de Santa Catarina e conselheiro do Observatório Social em Florianópolis. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje no Conversas Cruzadas, que está no ar em nome de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Bom, na prática, esta lei que está entrando em vigor na quarta-feira. Doutor Moreiro, quais são as novidades? O que ela traz de novo? Depois a gente analisa se isso é bom ou se isso é ruim. Olha, Renato, boa noite a todos. Boa noite. A lei, a intenção é boa. A intenção da lei é boa, sem dúvida alguma. Ela solidifica esse momento do que o país está passando, de deixar a coisa transparente, clara, para que todos possam ver o que está acontecendo. E a relação entre a pessoa jurídica e o poder público. A pessoa jurídica. Esse é o ponto da lei. Essa lei, embora a intenção tenha sido muito boa, fantástica, posso ousar dizer isso, a forma, acho que deixou a desusar muito, né? Ela fala em penalidades fortes, ela não fala em recursos na fase administrativa. Essa lei, ela é dividida em fase administrativa e fase judicial. Me parece que as duas perderam um pouco a qualidade, exageraram sobremaneira nas penalidades. E confunde um pouco, né? Confunde um pouco a responsabilidade do acionista com o diretor. Então, havendo algum tipo de envolvimento de um diretor de uma empresa que participa do certame licitatório, de uma relação com o Estado, essa relação do diretor pode ocasionar uma multa que pode chegar a 20% do faturamento bruto do anterior dessa empresa, na fase administrativa. E na fase judicial, pode chegar ao perdimento da empresa, a fechar uma empresa. Ah, mas e o diretor? O diretor tem as penalidades, crimes cabíveis a ele. Nós estamos falando hoje de uma legislação que não tinha até então no Brasil, né? O assunto, ele é velho, o assunto tem 40 anos, né? Isso começou a princípio no caso Walter Gates, Estados Unidos, onde Nixon teve esse envolvimento absurdo e houve uma investigação. Chegou ao ponto de, a investigação, a pesquisa, demonstrar que havia 400 empresas envolvidas com corrupção no exterior. Lá dentro não, no exterior. E quiseram, de alguma maneira, resolver isso, melhorar um pouco. Então, de 40 anos para cá, nós viemos falando isso aqui e acolá. No Brasil, tem aí um conjunto de normas, o arcabouço de normas que tenta, né? Legislação, a lei do colarinho branco, que tenta melhorar a relação do público com o privado. E falo isso de que trato isso há 20 anos já, né? Como fazendo relações governamentais para empresas e entidades. Então, isso sempre é muito delicado. O que mais me causa preocupação nessa lei, se eu puder resumir numa única frase, sou obrigado a fazer isso, pelo curto espaço e tempo, que temos aqui um assunto, com certeza, para, no mínimo, uns três dias de conversa, boa. Boa, sem jogar, sem encher linguiça, né? Sim. Dizia meu pai. O que mais me assusta, num processo licitatório, alguém vence. E, obviamente, vão ter o segundo, terceiro colocado, que perderam. Bom, esse vai nos restaurantes, vou usar um concreto, uma coisa assim, muito local. Um restaurante fotografa um diretor apertando a mão de um dirigente público. Essa fotografia, ela gera um ofício, estamos falando de processo administrativo municipal, estadual, federal. Não está claro isso. O decreto da Contraladoria deve vir regulando como que vai acontecer, para ter uma unidade. Daqui a pouco, você está sendo processado em três esferas. E esses processos têm direito à defesa, na fase administrativa, mas a lei não fala em recurso. E a lei fala numa condenação pública, que é a divulgação do extrato da condenação. Tá, mas é uma decisão monocrática? Como é que funciona? Uma comissão de duas pessoas, de funcionários públicos estáveis. E não fala em qualificação, não fala como, enfim. Mas isso é um braço do judiciário, um braço do executivo? Não, não, parte administrativa. Quem não, quem faz a... Vou repetir, a lei é dividida em parte administrativa e parte judicial. E podem agir concomitantemente. Então, assim, ela tem... A intenção é boa, não tenha dúvida disso. A intenção e a ideia não foi nossa. A intenção é perfeita. Só que a forma de tratar o assunto, erraram a mão. Não tem nenhuma dúvida disso. Erraram a mão. As empresas vão estar desprotegidas. E, concluindo, a única forma de tentar combater isso é exagerar no preventivo. É a cumpriança. Você vai ter que cuidar para que não aconteça. Os sócios, os donos das empresas, que às vezes não estão atuando nelas... O interlocutor não é, geralmente, o dono da empresa. E você vai ter que tomar cuidado para que isso não aconteça. Não adianta ser honesto. Tem que parecer honesto também. Nessa história, então, do restaurante e tal, de um acionista, de uma empresa, estar com um dirigente político que teve algum tipo de envolvimento, não negativo, mas de trabalho num edital, não pode almoçar junto. Não é almoçar, é cumprimentar. É uma foto mal colocada. Sim, sim. Pelo perdedor? Peraí. O direito de defesa foi ferido quando não há recurso. O direito de defesa já está ferido a partir de amanhã. Quando tu vai poder publicar sem ter o judiciário ainda em decisão final. Tá, muito bem. Vamos entender um pouquinho mais para depois a gente adjetivar e comentar essa mudança. Como é que funciona? Como é que é hoje? Como é que passa a funcionar a partir dessa quarta-feira? Boa noite. Pois não. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Eu vou fazer uma breve digressão histórica para dizer de onde veio essa lei. Essa lei, como o doutor Murilo falou, a origem dela é muito antiga. Ela veio do FCPA americano de 1977, que era o ato para a corrupção de funcionários estrangeiros. E também foi influenciada pelas convenções internacionais da OCDE de Paris, em 1997, e da Convenção de Mérito, em 2003, do México. E desde 2000, o Brasil já tinha um decreto que aderia a essa convenção da OCDE. Então, ela foi acelerada durante as manifestações populares do ano passado, mas o projeto era antigo. Era justamente para prevenir contra a corrupção por agentes estrangeiros. Porque é uma concorrência desleal para os países quando um agente estrangeiro oferece um suborno a uma empresa. E, além disso, alguns países ainda contabilizavam nos seus orçamentos públicos esse pagamento de propina ou suborno. Então, diante disso, o FMI e o Banco Internacional desenvolveram essa preocupação e lançaram essa preocupação nas convenções que foram aderidas por diversos países. Então, o projeto é antigo, mas ela foi acelerada em função das manifestações do ano passado. Assim como aceleraram também o projeto de lei que transformou a corrupção em crime de onda e aumentou a pena, tudo para dar uma resposta ao clamor popular. Mas, como o doutor Murilo falou, a intenção é boa. Ela veio suprimir uma lacuna no direito brasileiro, que era o combate à corrupção privada, que não havia. Havia o crime de corrupção, outras práticas, mas a corrupção privada não havia nada. E eu acho que os principais pontos, como você perguntou, Renato, no começo, são a responsabilidade da pessoa jurídica, como o doutor Murilo falou, e a responsabilidade objetiva, que entrou agora, como antigamente, no projeto original do Executivo, que o projeto é do Executivo, em 2010, ele dizia que teria que haver culpa ou dolo da pessoa jurídica. E foi vetado pela presidente Dilma, então agora basta a responsabilidade objetiva. Ou seja, como o Murilo falou, se um empregado vai lá e oferece uma propina, a empresa toda pode ser responsabilizada. O que não acontecia antigamente, por exemplo, eu lembro quando apareceu no Fantástico aquele escândalo das empresas dos radares eletrônicos, não ficou comprovado que as empresas tinham envolvimento naquele oferecimento de propina, Então elas acabaram eximidas com a corresponsabilidade. Agora não. Agora o dono da empresa pode até ser dissolvida judicialmente, ou sofrer as sanções administrativas, com a simples comprovação do pagamento ou mero oferecimento de propina por qualquer um de seus empregados. Então a responsabilidade é como um todo. Claro, claro, porque eu fico imaginando o seguinte, mesmo que não seja uma diretriz da empresa, que não esteja entre as missões amplamente divulgadas, os valores da empresa, os acionistas, o presidente do conselho, ele é responsável por controlar a ação dos seus funcionários, enfim, de fiscalizar internamente, de ter controle interno sobre isso. Renato, isso chama-se o tom que vem do topo. Esse é o termo técnico que se usa, o tom que vem do topo. É que isso que é isso no direito americano, é isso que se fala. Esse tom tem que vir, como tu acabou de falar, de cima para baixo. O dono da sociedade tem que se preocupar em criar essas perspectivas, essas obrigações, de não acontecer o caso. A única forma de livrar um pouco do problema. Claro, claro. Outro ponto positivo, Renato, seria a celebração de acordos de leniência, que seriam as próprias empresas colaborarem, já que elas têm responsabilidade como um todo, elas mesmo podem colaborar com a investigação e, com isso, elas têm dois terços da multa reduzida e isenção de algumas penas. E o outro ponto positivo, assim, de destaque, que eu considero, são justamente o que o doutor Murilo falou, dos programas de compliance, que são os códigos de conduta internos das empresas. As empresas que possuem esses códigos de conduta internos, elas também têm uma redução da pena. Tá, agora pode ser criado aí, com a nova lei que entra em vigor nesta quarta-feira, uma espécie de ficha suja das empresas também, né? Sim, isso é um fato que está sendo criado, é o Cadastro Nacional das Empresas Punidas, CNEP, que existe a crítica que está se dando muita publicidade, por exemplo, a sentença administrativa vai ser publicada, não só na imprensa oficial, como num jornal de grande circulação, e ela será a internet e será incluída nesse Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que os advogados, com certeza, vão reclamar. Então, eu acho que ficou faltando, já entrando nas críticas, depois a gente entra em como ela vai funcionar o procedimento, mas, assim, já entrando nas críticas, eu acho que ficou de fora a declaração de ininoridade, a consequente impedimento de licitar e contratar, e ficou principalmente... A partir do momento em que haja problema, entendi. Isso ficou de fora, e ficou muito mais a questão da publicidade, de expor a empresa. Ah, claro. Quer dizer, a empresa, ela tem aí a comprovação de um problema de corrupção, e ela pode participar de um próximo edital. Pode continuar licitando. É, parece uma brecha, parece uma falha, né? Parece. Parece uma falha. Agora, só uma dúvida, antes de adjetivarmos aí também como é que vai funcionar e tal, se é bom, se é ruim, se é um avanço, se não avanço, como é que fica no... a gente tem aí esse caso, essa denúncia de corrupção, no governo de São Paulo, empresa francesa e tal, do metrô, em outros editais também, com uma empresa estrangeira. Como é que fica isso? É, Sérgio. Quem tem competência, quando há agente estrangeiro envolvido, é a Contradoria Geral da União. Sim, mas o governo brasileiro, a lei brasileira, mas o Brasil pode punir... Como é que funciona isso? Isso vai para o Tribunal Internacional? Como é que funciona isso? Uma empresa... Não... Ela é punida aqui dentro, né? Aqui dentro. A multa é aplicada aqui. A multa é aplicada aqui. A validade dessa punição é restrita ao território nacional, no caso, não implica em qualquer dificuldade a atividade dessa empresa no exterior, mas no que toca aos seus contratos aqui... Claro, claro. Então, 20% de multa sobre o contrato ou o faturamento? Não, o valor anual bruto. O faturamento. Do ano anterior... Mas até dos negócios dessa empresa internacional como um player global... E esse é um dos pontos... O texto da lei é esse. É complexo, né? É importante deixar claro duas coisas. Primeiro que a lei nem vale ainda, né? A partir de amanhã. Então, tudo é novidade. Sim, sim. Tudo é novidade. Que nós temos aqui na seara do talvez... Tem que ser regulamentada ainda? Ah, com certeza. Sem dúvida. E para os procedimentos de amanhã em diante. Sim. Isso não vai levar em conta o que aconteceu mês passado. Sim, sim, sim. Não é retroativo, né? É, não pode. Dali em diante, essa lei... E vai depender de decreto, de regulamentando, explicando que tem vários pontos que vão ficar menos ruins quando vierem melhor explicados. Claro, claro. Que do jeito que está... É, tem que ver o tamanho do lobby agora também. Não, do jeito que está é só um absurdo. Porque se você não tiver um procedimento interno, mas a partir de semana passada... Sim, sim, sim. A partir de ano passado. A gente tem feito isso, conversado com as empresas, para tentar criar essas normas. Que também não são fáceis de criar, não. Tu não está lá junto com o sujeito, olhando o que ele está conversando. Esse procedimento, né? Vai ter que criar, na realidade, dentro da empresa, uma coisa de lealdade e ética. Mas não é muito difícil de fazer isso, né? Hoje as grandes empresas, elas têm os valores, têm seus códigos de negociações, o que pode, o que não pode e tal. As grandes empresas trabalham assim, né? E tu tens toda a razão. Elas trabalham e têm. O problema é que, de agora em diante, elas têm que fazer com que seus empregados... Sigam. Sigam. Ah, sim, claro. Sigam aquilo, efetivamente. Claro, claro. E aí, há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Promotor, é um avanço? Renato, boa noite. Boa noite. Boa noite aos debatedores. Boa noite aos telespectadores. É um novo instrumento, é um avanço. Como o doutor Ricardo destacou, ela, de certa maneira, ela muda um pouco o foco da nossa legislação, porque o foco passa a ser no corruptor e não tanto no agente público, no corrupto. Eu não gosto da tecnologia lei anticorrupção, como tem sido divulgado, porque leis anticorrupção nós temos há séculos no Brasil, né? A corrupção é um crime no país, desde a legislação portuguesa, a nossa legislação colonial pune a corrupção. Temos aí, já há 22 anos, a lei de improbidade administrativa, que é o principal instrumento usado pelo Ministério Público na sua atuação de combate à corrupção. Mas o que a nova lei traz é exatamente isso, a questão da responsabilidade empresarial, da pessoa jurídica mesmo, e pautada por critérios objetivos. Você não precisa punir simultaneamente ou demonstrar simultaneamente a culpa nem do agente público envolvido naquele ato de corrupção, nem do servidor, do funcionário da empresa privada. O que me chama a atenção, Renato, e assim que essa lei foi promulgada, nós a debatemos no Centro da Moralidade Administrativa do Ministério Público, é que ela me parece, senhores, não sei se vocês concordam, uma lei desenhada para questões federais. Ela é feita sob a égide, sob a inspiração da Controladoria Geral da União, e de alguma maneira desenhada para proteger o erário em grandes contratos, em grandes transações. Mas nós temos uma realidade de mais de 5 mil municípios, com estruturas administrativas muito precárias, formas de controle bastante deficientes, e é até curioso, eu vi agora na internet um evento promovido por empresas em São Paulo, em que o ministro Age participou, e uma das preocupações dos empresários era a de que os instrumentos punitivos que a lei traz, poderiam ser usados por agentes públicos desonestos, até no sentido da coação e da chantagem contra alguns empresários. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Até queria, ampliando um pouquinho a discussão, para daqui a pouco a gente colocar aqui como um assunto, hoje nós temos aí, por exemplo, os eventos da magistratura nacional, são promovidos por grandes empresas. O CNJ proibiu, né? Não, mas... Já houve um controle. Não, mas nesse ano passado, agora aí, foi um festival também, resort aqui, resort na Bahia e tal, proibiu, mas não significa que pegou. Então, tem essas questões também, né? É um avanço no entendimento do senhor? Renato, muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao público que nos assiste em casa. Na minha visão, não. Não é? Na minha visão, não é um avanço. Eu concordo plenamente com o posicionamento, com o comentário agora do doutor Samuel. A minha maior preocupação aqui é que essa lei, ao invés de ser uma lei anticorrupção, seja uma lei que amplia a corrupção. É mesmo? Justamente porque ela cria tantos mecanismos para esmagar a empresa, e o mais importante, que já até falaremos, que é a questão da responsabilidade objetiva, ela cria tantos mecanismos que isso pode ser utilizado como mecanismo de coação. Isso pode ser utilizado como uma forma de corrupção, onde um agente público mal intencionado olha para o empresário como uma fonte de recurso. E vira para ele e fala, eu tenho poder para simplesmente destruir a sua empresa. A sua empresa e a sua vida. Como é que ele poderia fazer isso? Tipo a foto? Não, não precisa de nada disso, Renato. Esse é o ponto. Talvez o doutor Ricardo bem colocou, mas gostaria até de ampliar a explicação, porque talvez nem todos conheçam o conceito de responsabilidade objetiva. Não sabe a diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. No direito nós temos duas categorias de responsabilidade, subjetiva e objetiva. A responsabilidade subjetiva é aquela que depende de uma demonstração de dolo ou culpa. Ou seja, o agente tem que ter tido vontade de causar um dano ou, no mínimo, ter tido culpa. Ou seja, imprudência, imperícia ou negligência. Por exemplo, se eu bato no seu carro, você precisa demonstrar que eu tive culpa nesse acidente para que eu seja obrigado a indenizar. Se eu não tive culpa nenhuma, eu não sou obrigado a indenizar. Essa lei, ela cria uma coisa que, no meu entender, é um monstro. Ela cria a possibilidade de nós responsabilizarmos empresas de forma objetiva. Ou seja, sem que fique demonstrado nem culpa e nem dolo. A empresa simplesmente participou de uma licitação. Há indícios de fraude. Ou houve uma fraude nessa licitação. Mas a empresa não tem nada a ver com essa fraude. Nunca chegou perto, nunca tocou. Eu vou dar um exemplo bem absurdo. Lançamos um edital de licitação. Quem tinha que assinar o edital era o prefeito da cidade. Quem assinou o edital foi o presidente da comissão ou foi o secretário ou foi qualquer outra pessoa que não tinha responsabilidade para assinar aquele edital. Essa licitação é nula. O tribunal, ou pior, a própria prefeitura, fala, devolve o dinheiro que você recebeu nessa obra e me dá mais 20% do seu faturamento. Porque houve uma licitação nula, houve uma fraude na licitação e a sua responsabilidade é objetiva. Eu não preciso demonstrar que você deu um centavo de propina, eu não preciso demonstrar e-mail, não preciso nem ter a foto que o doutor comentava, eu não preciso de nada. Eu simplesmente digo, a licitação é nula, você vai ser responsabilizado. Mas onde é que estaria a culpa da empresa nesse caso? Zero, eu não preciso demonstrar a culpa. Eu não preciso demonstrar a culpa. Essa é a característica da responsabilidade objetiva. E isso torna essa lei tão absurda. Mas por um erro, digamos assim, de procedimento interno da prefeitura, uma questão de assinatura. Por exemplo. Mas quem é que ia caracterizar como a empresa responsável por um ato de corrupção? Isso a lei deixa claro nessa situação que... A lei simplesmente diz, toda vez, quando eu for considerar um ato de corrupção, eu vou considerar por uma responsabilidade objetiva. Ou seja, independe se a empresa teve dolo. Até porque aqui não caberia nem dizer, falar em culpa, porque não existe corrupção culposa. Ninguém comete um ato de corrupção sem querer, por culpa. Eu não consigo escorregar e te dar uma nota de 50. Com dolo? Somente com dolo. Eu não preciso demonstrar esse dolo. Bom, nós vamos para o intervalo. E em instante estaremos de volta aqui no Conversas Cruzadas na TVcom para entender um pouquinho mais da lei que combate a corrupção, em especial, que pune as empresas participantes, as pessoas jurídicas. Até já.